e aí eu voltei para roça bom dia meus amigos 2 de novembro estava aqui na feira do gado de São Benedito Ceará já fico com câmera na selva é isso aí meus amigos sábado chegou e chegou com você aqui o canal voltei para roça mostrando para você a feira do gado de São Benedito 2 de novembro o ano já está acabando em sertanejo o ano está acabando e nós estamos mostrando aqui já o gado o gado aqui na feira do gado de São Benedito olha aí que maravilha tem garrote bom tem bezerro bom aí na feira do gado de São Benedito para você nesse dia 2 de novembro nós vamos mostrar tudo de muito bom que tá rolando aqui na feira do gado de São Benedito olha aí é o gado do seu aqui aí olha aí que maravilha tem garrote bom hein vamos descer ali vamos mostrar para você o panorama da feira do gado de São Benedito está começando a feira do gado de São Benedito aí que maravilha tempinho bom ventinho bom bom frio gostoso na serra da serra da Ibiapaba e o canal voltei para roça mostrando tudo aqui para você olha aí que beleza maravilha pessoal tem gado bom para você vamos girar na feira do gado de São Benedito olha aí que maravilha tem garrote bom tem bezerro bom para você aqui na feira do gado de São Benedito olha aí olha aí que maravilha aí tá pedido é Miguel um garrotão desse aí 400 a parede é que maravilha é melhor melhor para chegar e esse marrozinho aqui com a pedida mil e oitocentos é a pedida aí olha aí aquele gado lá no sertão em baratina aí começando o movimento na feira do gado de São Benedito olha aí que beleza olha aí que beleza aqui ó a junta aí a junta aí a junta gorda em o senhor quer comprar um aí acabou de chegar aqui ó olha aí que beleza que maravilha pedida na parê 10.4 que beleza quanto? Quatro e 800 é a pedida aí olha aí que beleza mas o preço tá salgado hein cara rapaz olha aí os preço mudaram dentro da última vez que a gente veio aí Rapaz, olha aí, olha aí outra pareia aí, ó, tá animado, tá pedido aí na pareia, amigão? Quatro e duzentos a pedida aí, olha aí. Rapaz, olha aí, que beleza. O pessoal tá querendo dinheiro, rapaz. Chegado da serra, não? É, o gadinho tá aqui. Você veio de perto. Bem chegado, coisa boa na feira do gado de São Benedito e o preço tá salgado, hein, sertanejo? Eu não tô. Eu não tava ouvindo fazer isso aí. Epa! Olha, esse pranto tá a briga. É. A cultura é assim, ó. E vai chegar logo a briga. Olha aí, meus amigos, tem coisa boa aqui com o Natanael. Bom dia, meu amigão. Bom dia, patrão. Como é que tá aí o gado aí, a pedida aí nesse sabadão aí? Quatro e duzentos a bezerro que tá vendido. Aí tem aquele coisa pra render, três e oitocentos. Aquela juntada também, eu dou três e oitocentos. Tá aí outra junta. Ana, vai três e oitocentos. Três e oitocentos. É. Show de bola, e aí? Pra vender ligeiro, viu? Fiz preço. É isso. Quer comprar, o Natan quer vender, né? O que você quer comprar, tá aqui, eu pra vender. E o contato aí pra galera? É 94927199. Maravilha, no código oitenta e oito. E o rapaz tá aqui, ó, querendo vender, hein? Tá querendo vender. Tá querendo vender ligeiro. Olha aí que maravilha, pessoal. A gente só tava vendo acima de quatro mil, ó. Aqui, ó, três e oitocentos aparelho aqui, ó. Foi sabor, hein? Show. Show de bola. Aqui é o Natana, é o Natanael, né? Na Ibiapina. Pode chamar de Natan, que o homem atende. E vai chegando mais gado bom aí, ó. É, garrote bom, é garrote capa de revista pra você aqui. Nelore, saudável. Nelore, coisa boa pra você aí. Três e oitocentos é a pedida aí numa pareia. Olha aí que maravilha. E o canal, voltei pra roça mostrando pra você o que de melhor rola na feira do gado de São Munidito. Quer comprar? Aqui tem pra vender, hein? Olha aí. Que maravilha. Olha aí, meus amigos, quer comprar gado bom, tem aqui com o seu aguiar, né? Bom dia, seu aguiar. O precinho aí do gado aí, como é que tá a pedida na semana do seu aguiar? Começa quando aqui? Show de bola. Olha aí que maravilha. Esse pintadão ali é bonito. Tem uma vaquinha, né? Olha aí que maravilha. Primeira cria, sim. Primeira cria. É a pedida aí nessa vaquinha? Dois e oitocentos. Dois e oitocentos. Tem um aqui que tá agitado, hein? Olha aí que maravilha, pessoal. Começa aqui com 1.300 preço. Melhorou aqui no seu aguiar, hein? Que beleza, hein? Olha aí que maravilha. Show de bola, hein, sertanejo? Bolso melhorou aqui com o seu aguiar. O seu aguiar tá trazendo coisa boa. O gado bom e barato aí, ó. Pessoal que quiser entrar em contato, vamos ver aqui. Contato aí pro pessoal, seu aguiar. Oito, 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 sete, dois, quatorze, meia, sim. Maravilha, pessoal. Querendo coisa boa aí, ó. Só procurar o seu aguiar aqui na feira do gado de São Benedito. Só entrar em contato com o homem aí que ele tem coisa boa pra vender, hein? Quer comprar, seu aguiar tem pra vender. Olha aí que maravilha. Tem garrote bom aí. Capa de revista aí, olha aí. Que maravilha. 3.800 a pedida aqui nesse garrotão aqui, olha aí. Que beleza. Olha aí que beleza, meus amigos. Olha lá o xixi lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá curtindo um barato aí, né, garrotão? É, manilho. É a natureza. É a natureza de Deus. Olha aí que maravilha vai encostando o gado do nosso amigo Gilvão aqui na feira do gado de São Benedito. Vem, coisa boa pra você aí, olha aí. Vamos ver aqui, hein? Olha aí, garrotão pintado de ouro. Que maravilha. É a coisa boa pra você aqui na feira do gado de São Benedito. Ah, vem mais gado pintado de ouro pra você, hein? Olha aí que beleza. Gado de luxo com o nosso amigo Gilvão aqui na feira do gado de São Benedito. Olha aí que maravilha, hein? É, coisa boa pra você. Gado de luxo, gado de qualidade aqui na feira do gado de São Benedito. Três garrotões aí de ouro pra você. Olha aí que beleza. É, o gado de São Benedito é o nosso amigo Gilvão aqui na feira do gado de São Benedito. É o Rancho Santa Luzia, telefone 889-753. Olha aí, 7550. Tem direito ali, telefone do homem. Já estão falhando aqui. Olha aí que beleza. É, coisa boa pra você aqui com o nosso amigo Gilvão. É gado de ouro, gado de luxo, gado de qualidade, hein? Coisa boa, hein? Olha aí que maravilha. Tourão de qualidade pra você com o nosso amigo Gilvão desfilando aqui na feira do gado de São Benedito. É, coisa de luxo, coisa de qualidade. É, 975-376-50, telefone do nosso amigo Gilvão aí pra você que quer encomendar gado de luxo, gado de qualidade, hein? Olha aí que beleza. Já vem no cabrejo. Já tá vendido, hein? Já vem no cabrejo, já tá vendido. Coisa de luxo, coisa de qualidade pra você. E olha aí, tem mais coisa de luxo aqui pra você. Que beleza. Olha aí que maravilha, gado de luxo, gado de qualidade pra você na feira do gado de São Benedito, nesse dia 2 de novembro, dia 2024. Olha aí, garrotão escuro aqui, ó. Gilvão trouxe um gado de ouro ali, ó. E aqui tá um escurão. Filhão que é bichinho aí, eu te mando lá. Voltei pra roça. Curte, comente, compartilhe. Voltei pra roça. Tchau. Tchau.